Música Esse hino é uma singela dedicatória ao saudoso irmão Maroto da Silveira César. Que foi encarregado regional em Itapetiriga. Por onde passou, deixou o exemplo de amor. Campinas, abril de 2018. Música Lá na quadra do Senhor, descansando está. Livre dessa luta, Deus coroará. Só deixou saudade, nosso irmão em Cristo. Trabalhou na alma, com amor infinito. Música Aos heróis que foram, ressuscitarão. Glória nas autoras, santo é o Senhor. Lá na quadra do Senhor, descansando estão. Lá na quadra do Senhor, descansando está. Lá na quadra do Senhor, descansando está. Lá na quadra do Senhor, descansando está. O amor de Deus, descansando está. Nós nos reencontraremos na pátria de amor. Aguardando estancamos vosso sementam. Ficaremos livres do pecado e dor Só deixou saudade nosso irmão em Cristo Trabalhou na obra com amor e fico Só deixou saudade nosso irmão Haroldo Já estou aguardando, vencer o pecado Já estou aguardando, vencer o pecado